O sistema de tratamento de esgoto ainda não está em funcionamento aqui na Cidade Azul. No entanto, os moradores de três bairros já podem dar início à etapa residencial. São eles Recife, Vila Moema e Centro. No entanto, isso tem causado dúvidas na população. A nossa equipe conversou com diversos moradores destes três bairros que já estão liberados a fazer a etapa residencial. No entanto, eles não sabem que a responsabilidade de fazer estas ligações é do morador e não da concessionária. Desmorador? Não, não estou sabendo não. Mas mesmo assim existem aqueles moradores que estão cientes da necessidade desta ligação. Sei, sei. Sei o nosso prédio, também já sabe, já estamos providenciando. Ah, eu acho que é uma necessidade que até já era para ter feito há mais tempo, é muito bom isso aí. Cada um dos imóveis precisa instalar uma saída individual, que vai levar o esgoto até a rede coletora. Neste primeiro momento, apenas a instalação deve ser feita. A ligação deve ser liberada nos próximos 60 dias. Fazer a melhoria ou a adaptação das obras da sua residência. O objetivo principal é eliminar a fossa e o filtro, deixando a caixa de gordura e deixando a instalação preparada para o momento de lançar na nossa rede. É importante dizer o seguinte, a fossa vai ser eliminada no momento que o nosso fiscal, após 60 dias, a partir de hoje, ele for até o local e disser, ok, podemos ligar. Nesse momento, o seu sistema continua a funcionar normalmente, porém, com essa adaptação pronta, mas fechada, para essa nossa rede. Marcelo alerta para que as pessoas tenham cuidado e não liguem as saídas à rede por enquanto. Além de causar transtornos, pode gerar multa por crime ambiental. Para que estejam aptos a realizar este trabalho de ligação, a Tubarão Saneamento realizou capacitações com cerca de 120 profissionais aqui da região. Todo o procedimento foi demonstrado, para que seja feito da maneira correta. A nossa sugestão é que você, usuário, procure um profissional de sua confiança, preferencialmente que ele esteja capacitado, e se ele não estiver capacitado, procure o comercial da Tubarão Saneamento, nós fazemos questão de capacitá-lo para que ele execute o serviço de forma correta.